Oi gente, meu nome é Rafael, eu estou entrando no mundo do Python, vamos dizer assim, tem umas três semanas, mas mais um mês eu estou mexendo com o Python, mas sou programador Delphi, Java, Android, C++, C Sharp, C++, programador, eu programo muito, vamos dizer assim, eu fui até no mundo, meu pai me comprou um computador de 38000, me deu um procédio nessa merda e faz alguma coisa, então eu comecei a estudar e programar, né, aí eu me comecei a me introduzir do órgãos paisais, comecei a mexer com o bebê, mas... Eu não vejo isso muito, é a questão de desenvolvimento de jogos, jogo é uma coisa que muita gente fala assim, ah, jogo é uma coisa lútea, não presta pra mim, mas hoje em dia não sai ninguém com celular que não tem um joguinho sequer, aí a gente vê o Android, por exemplo, uma coisa que a gente não sabe, que o Android é Python, porque ele é feito com uma biblioteca, e o Android é feito com uma biblioteca que eu vou apresentar pra vocês, que é o Campus 2D, alguém já ouviu falar disso na biblioteca? A maioria das pessoas hoje em dia nem comenta tanto isso, mas o Campus 2D é uma biblioteca tão simples e você pode poder usar Python simples nela, Java, Dotnet, e ela pode se estender pra fazer diversos jogos e aí por cima hoje eles se integrarem o jogo também com o Google que tá gerando lucro. E jogo é uma coisa que eu recomendo muito pras pessoas, por quê? Primeiro, eu vou falar das minhas experiências, eu tenho três filhos, né, meus filhos têm uma séria de dificuldades pra aprender com escola, porque a escola, pensando, lógico, a escola, pensando, coisa de 1930 pros meus filhos, a minha filha aprende muito mais rápido no jogo, eu coloquei jogo que mostra um mapa pra ela, ela sabe me falar todas as capitais, não sabe me falar lucras assim, mas outro dia eu achei que fosse, aí Minas Gerais é o segundo maior estado de população do Brasil, quando você viu isso, era um jogo que eu tava jogando, pai. Agora você vai perguntar pra escola dela, eu falo se eu não sabe aplicar pra gente com nada. Então, eu considero jogo, além de ser uma ferramenta de distração, uma ferramenta de aprendizado. E falta no mercado, eu estou falando de uma experiência como pai, fora do mercado, jogos e tecnologias que incentivem a criança a aprender. O pai me colocaram aula no Rio Grande, eu não critico isso, o Rio Grande gera um lucro desgramado, tanto é que hoje é uma marca extremamente poderosa, né, mas muita gente que desenvolve hoje não sabe que jogo também dá um lucro muito alto pro desenvolvedor. Alguém que já fez jogo? Vocês monetizaram seu joguinho lá? Não, não cheguei nesse ponto não. Tava começando a me produzir com o Game Salad, que é um promotor que já produz pra iOS, pra Android, pra Android, pra Android, e tem uma facilidade muito grande, com todos esses motores, o Drone Buds mesmo, tudo isso que já tem embutido já e é produção muito fácil de fazer. Mas já há muitos anos atrás, eu mexi com RPG Maker, que eu mexi com, foi um lookzinho de RPG antigo. Mas já há muitos jogos hoje em dia, mas RPG Maker, todo mundo que fala assim, o RPG Maker é um pouco, gente, hoje o RPG Maker, só saiu um pouco, ele tá integrado pra desenvolvimento, tanto pra mobile, pra desktop, tem muitos jogos na PSN que são feitos em RPG Maker, e o cara é o Lucas, tipo assim, o Lucas, 1 dólar, 99 centavos, que se for a minha consideração, por exemplo, hoje em dia, o lucro de celular, ele ganha em cima dos milhares de pessoas. Não ganha em cima, assim, um jogo chamado Triple Week, aquele jogo tipo Call of Duty, tipo Titanfall, que os caras ganham bilhões. Ele ganha assim, ah, aquele cara ali vai jogar no meu joguinho, 10 minutos, vai passar uma propaganda pra ele lá e clicando, eu tiro 50 centavos. Aí, eu tô falando do Cocos 2D, porque ele é uma plataforma, praticamente, o programador vai, o programador vai, o programador vai não ter que mudar nada na linguagem dele. O programador joga, tem que fazer adequação e tudo mais, pra vender. Eu estou apresentando, eu ainda sou entusiasta, tô estudando ainda, tá, basicamente, tô estudando o Cocos 2D. Oi? Pois não? Não, dois minutos. Abre, o Curos 2D. Aí, basicamente, só pra apresentar, ele é um framework extremamente fácil de baixar. A única coisa que você tem que baixar, junto com ele, é, basicamente, baixar as bibliotecas do pai, porque ele vai utilizar e vai te falar preciso que caia a versão do pai, porque sai, você tem que adaptar e também baixar os assets em casa se você vai desenvolver para iOS, que é uma coisa extremamente difícil quem já desenvolveu para iOS, sabe que você paga uma licença acho que é de mil dólares para você começar a ser um desenvolvedor tem que passar em cima de uma série de... 250 dólares caiu de casa? é, o último escolher estava 250 dólares ah, eu ia uns 3 anos atrás, estava uns mil dólares para publicar na Play Store dos Androids, é 25 dólares você pode pagar licença de desenvolvedor, você publica quantos jogos você quiser o Google faz uma intercessão, eu acho que é mais ou menos assim de 70 a 30, 30% é lucro do Google, 70% é seu lucro do que você vender muita gente hoje em dia não coloca jogos que vendam lá dentro coloca jogos chamados freemers, que são jogos que te oferecem dentro do jogo alguma outra coisa tipo, ah, você quer um poder maior, você paga você quer uma tecnologia maior, você paga para aquilo mas basicamente o Cocos 2D eu não vou ficar pesquisando muito aqui não mas você sempre lá no showcase dele você vê a quantidade de jogos que foram feitos com eles e não é difícil você fala assim, ah, eu tenho que aprender a desenhar e se você for levar em consideração que você não tem que saber desenho exemplo daquele flag bunch que foi feito com o Cocos também o cara ganhava 50 mil dólares por dia ou seja, se for levar em consideração que o cara fez aquilo e ele falou, eu fiz aquilo de brincadeira tive que tirar do ar porque estava sendo, causando problemas a, o AOS, a AOS pediu para ele tirar do ar porque as pessoas estavam quebrando nos Estados Unidos de novo por causa do flag bunch, quebrando o celular aí ele tirou do ar, voltou de novo Até se você for lá... Oi, pessoal. Estou comido. Perda. E eles, hoje, estão com uma... Apesar de que eles são limpeza chinesa, tá, gente? Então, eles têm uma nova tecnologia chamada Coopos Studio, que é basicamente o seguinte... Antes você tinha que fazer um novo, tem um monte de coisa para rodar a sua aplicação. O Compos Studio é um estúdio mesmo usando o Compos Layday 2B, onde você inclusive pode animar, criar tutoriais. Aqui eu não preparei nada, mas você tem por exemplo, ele vem com jogos testes, tem um jogo de luta testes praticamente dentro do Compos Studio para você testar, ver como é que faz, a biblioteca está toda disponível para você baixar, tem diversos livros e tutoriais na internet, inclusive os livros da Casa do Código, os caras tendo até uns livros, mas envolvendo para Android e para iOS com o Compos 2D, não é difícil, o livro acho que tem no máximo 150 páginas, você precisa fazer um jogo de nave totalmente animado, gastou nada. Uma outra vantagem do Compos 2D, em relação aos outros frameworks, por exemplo, tem o Unity 3D, que é uma das melhores plataformas de desenvolvimento de jogos que existem, mas o Unity separa, o o Compos 2D é filme, praticamente você comprou, você não tem que pagar nada para eles, depois pegou, 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 baixou, é seu, você publica o que você quiser, o dinheiro que você receber é seu, se não quiser receber nada, também é seu, e eles estão com, dão uma tendência de tentar sair do mundo mobile e tentar atingir também as plataformas tipo a PSP, a Xbox Live e outras plataformas assim, pegar o seu código e exportar para isso, eles estão para lançar uma nova versão e acho que vamos sair com isso aí. E aí, gente, é isso tudo, obrigado, um dia muito bom. Vou falar um monte de coisa a respeito, essas coisas meio desconectas, mas é um assunto que eu gosto muito, e o Unity, por exemplo, tem uma versão gratuita. Mas você não consegue publicar a mensagem sem você ver? Ah, sabe, ele está aqui para trocar ideia, beleza? E é isso aí. É, aí, eu acabo em perder, porque ele estava fazendo o seu gancho, você lembrou de que você estava agora com ele? A verejinha, eu falo, né? É, aí, eu falo.